E perguntaram por acenos ao pai do menino, que não me queria que lhes desse, então pedindo ele uma tabuinha escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. E perguntaram por acenos, como ele queria que ele se chamasse. E forderte um teffinho e ele escreveu, João é seu nome, e eles se desimpedida a se desimpedida. Esbald aber foi seu nome, e a sua cabeça, e a sua cabeça, e a sua cabeça, e a sua cabeça, e a reda, e a minha cabeça, e a minha cabeça, e a cabeça. E eles perguntaram o pai dos jovens, qual o nome eles chamaram ele. Música